Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. O presidente da nação russa, Vladimir Putin, declarou então o fim do mundo unipolar. Ele disse no discurso que a era da ordem mundial unipolar chegou ao fim. Esse discurso foi durante a sessão plenária do 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que inclusive sofreu uns ataques hackers de negação durante quase 90 minutos, o que adiou o discurso de Vladimir Putin. Nós vamos analisar algumas das falas dele aqui, para que vocês compreendam algumas coisas do que estão acontecendo e do que estão para acontecer, e vejam que ele declarou vitória sobre as sanções norte-americanas e ocidentais de uma maneira geral. Em seu discurso, Putin enfatizou que a União Europeia, que está abrindo mão de sua soberania, está sendo drasticamente prejudicada ao aderir a um frenesi louco e impensado de sanções ditadas por Washington contra a Rússia. Ele diz diretamente que a União Europeia não é mais soberana, que ela simplesmente se auto-prejudica, aplicando sanções contra a Rússia, a mando de outros, e ele cita Washington. Ele acrescentou que os colegas do Ocidente estão tentando contrariar o curso da história, pensando em termos do século passado. E sublinhou que as nações do bilhão de ouro continuam a considerar todos os outros países como suas colônias de segunda classe, destacando que as elites dominadas dominantes do Ocidente vivem em um mundo de sonhos e se recusam a ver as mudanças globais. O mundo realmente está mudando e mudando muito, pessoal. Mas vamos ao discurso aqui. Então, os Estados Unidos, diz ele, ao declararem sua vitória na Gefria, se manifestaram mensageiros de Deus na Terra, que não têm nenhuma obrigação, apenas interesses, e que esses interesses seriam então declarados como sagrados, segundo Putin. E aí ele expôs a ordem mundial unipolar, dizendo que ela acabou. Para ele, a diversidade de civilizações do planeta e a riqueza de culturas são difíceis de combinar com os patrões, ele chamou os patrões do mundo, e de fato, a gente tem de dar uma certa razão para ele. Como sempre, eu deixo bem claro aqui, eu não estou aqui para apoiar a Rússia, a cultura brasileira é muito diferente da deles, mas, nesse sentido, ele tem razão de que há uma tentativa de imposição dessa cultura liberal em cima de todas as nações. Nós percebemos, assim, uma tentativa de padronização nisso. Então, ele diz, ele chama ele dos patrões, os patrões não trabalham aqui, são patrões grosseiros, sem alternativa, impostos desde um único centro. Nas últimas décadas, estão sendo formados no planeta, se manifestando de forma cada vez mais aguda, novos centros de poder, cada um dos quais desenvolvem seus sistemas políticos e instituições sociais, realizam seus próprios modelos de crescimento econômico e, certamente, têm o direito de protegê-los, de manter a soberania nacional. Então, basta ver o que está aí sendo ameaçado constantemente a respeito da soberania nacional brasileira, da Amazônia, onde já existem forças internas aqui no Brasil e externas, dizendo que a Amazônia não é um patrimônio brasileiro, mas sim um patrimônio internacional. Ora, se isso não é uma interferência na soberania, eu não sei o que é. Aí ele diz que as loucas e impensadas sanções contra a Rússia, tomadas com o objetivo de esmagar sua economia com um golpe de caneta, não funcionaram. Então, ele está declarando vitória aqui, em cima das sanções. Ele está dizendo que não funcionaram, ou seja, que ele está fazendo o que se propôs a fazer na Ucrânia, sem que nada o esteja prejudicando. Então, ele chama de Blitzkrieg, que é a G Relâmpago Econômica contra a Rússia, desde o início não tinha chances de sucesso, segundo ele. Ele fala mais claramente sobre a perda de soberania política da União Europeia. Onde ele está dizendo que as elites burocráticas que seguem ditames alheios, ele antecita Washington, causando danos à sua própria população. E a atual liderança em Bruxelas, observou ele, não consegue esconder sua submissão com toda essa narrativa dos supostos custos admissíveis da pseudo-unidade. Então, a gente percebe que os povos europeus estão pagando a conta, estão tendo de reduzir o consumo de gás, o consumo de combustível, isso acaba refletindo no mundo inteiro, porque se falta aquilo que vinha da Rússia, eles vão acabar tendo de comprar de outro lugar, comprando de outro lugar, acaba faltando para o resto do mundo, e o preço sobe para todos. Então, ele diz que isso aí é culpa da burocracia de Bruxelas, que seria uma espécie de deep state europeu, que seria algo não eleito democraticamente, mas algo como se fosse um Estado profundo europeu, lá de Bruxelas. Então, ele diz que a culpa é deles, e que eles são submissos a interesses que não são os interesses do povo europeu. É o discurso de Putin. Então, os políticos europeus já infligiram um duro golpe em sua própria economia, agravando os problemas econômicos em seus países, e elevando os preços dos alimentos, da eletricidade e da gasolina. Seria combustível, né? Constatou, frisando que, como consequência, a União Europeia está perdendo competitividade devido às sanções impostas. Por avaliações dos especialistas, neste ano, só as perdas das contas da União Europeia por conta da febre de sanções, pode ultrapassar 400 bilhões de dólares em perdas, ou algo próximo de 2 trilhões de reais. Estes seriam os custos das decisões afastadas da realidade tomadas a respeito do senso comum. Então, ele fala da inflação, né? Inflação na União Europeia. Ele diz que há países que já alcançam 20% de inflação. Ele diz que na Rússia está em 16,7%, que ele admite ser muito, e que eles estão tentando controlar esse valor. E realmente é, se nós pensarmos que estamos aí em pleno século XXI, qualquer inflação de dois dígitos é um absurdo, não é, pessoal? Não importa em que país do mundo seja. Se até hoje o ser humano ainda não aprendeu a controlar a economia, então, quando é que vai aprendê-la? É lógico que são situações diferentes, né, que o mundo está vivendo, por conta dessa G dentro da Ucrânia, mas, mesmo assim, é muita inflação. Então, ele diz que o Ocidente recusou-se fortemente a cumprir suas obrigações anteriores e era simplesmente impossível chegar a novos acordos. Ele está falando aqui de que ele não confia mais nos acordos que o Ocidente propõe. Para ele, segundo Putin, os países ocidentais, o início da Operação Especial do Dombás se tornou uma tábua de salvação que lhes permitiu culpar os outros por seus próprios erros, nesse caso, a Rússia. Na verdade, o próprio Jeremy Powell, se não me engano, admitiu que a inflação já vinha surgindo antes dessa invasão da Ucrânia. E é fato, né, uma vez que, por conta das políticas de lockdown, que foram forçadas, inclusive, por uma parte do espectro político aqui no Brasil, que é aquele que sempre quer que tudo dê errado, né, para que eles permaneçam no poder, esse tipo de política destruiu as economias do mundo. Mas não era só isso, né, essa ideia de imprimir dinheiro a partir do nada e que vem principalmente daquele que detém o poder em cima da moeda de troca internacional também causou inflação. Aliás, é uma maneira de se pagar as dívidas, né, a partir do nada, porque se você deve muito no mercado internacional através de emissão de títulos, digamos, os Estados Unidos, devendo muito em títulos em dólar, ou dólar mesmo que está circulando, se ele imprime mais moeda, isso dilui esse poder dos credores de cobrar a dívida. Ou seja, se você tem uma dívida de 10 bilhões e você imprime mais 100 bilhões e distribui nas mãos norte-americanas, aquela dívida cai para, ela é diluída para 10%. Um exemplo aí, grosseiro, claro. Mas seria mais ou menos assim que funcionaria, né. Então, a inflação é uma maneira de diluir essa dívida internacional que os Estados Unidos têm. Então, esta é a decisão de um país soberano, né, de enfrentar aí essa questão dentro da Ucrânia, segundo ele, que tem o direito incondicional, baseado, aliás, na Carta da ONU, de defender sua segurança. Uma decisão que visa proteger nossos cidadãos, interesses das repúblicas populares do Donbass, que por oito anos foram submetidos ao Gênero, espaço, Cídio, pelo regime de Kiev, e Neo, N-A-Z-I, que receberam a proteção total do Ocidente. Vocês sabem que algumas palavras não podem ser ditas por conta de políticas aí do YouTube. Então, o dirigente russo mencionou que no caso de separação do Cosmo da Sérvia, que foi realizado sob pressão dos países ocidentais, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que, quando um território é separado por decisão dos cidadãos locais, não é necessário pedir autorização às autoridades centrais. Então, o que ele está dizendo? Que se o Donbass decidiu se separar, eles não precisavam pedir autorização para Kiev. Eles simplesmente tinham o direito de se separar segundo decisões do Tribunal Internacional de Justiça, e então a Rússia teria feito o que fez para preservar esse direito. É uma hipocrisia também, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos estão aí para defender os seus próprios interesses, e é interesse da Rússia um domínio em cima da Ucrânia, como é interesse das forças ocidentais dominar a Ucrânia para chegar mais perto das fronteiras russas. Então, os russos têm certa razão, uma vez que eles se sentiram ameaçados. O Ocidente, as forças ocidentais, têm certa razão dentro da sua política de ver a Rússia como uma ameaça, o seu modo de ver o mundo, de implantar as suas ideologias no mundo, mas, no final das contas, ambos estão errados porque estão usando o povo ucraniano como joguete. Quem está sofrendo no meio disso tudo é o povo ucraniano que está vendo as suas pessoas, seus cidadãos, tombarem no meio dessa disputa e as cidades serem reduzidas a pó. E depois vocês vão ver ainda, seja de um lado ou seja de outro, alguém vai vir com um empréstimo para reconstruir o país e aí o povo que sobrar do país, que retornar para o país, vai ficar aí por algumas gerações pagando uma dívida da qual eles não precisariam estar pagando porque não foram eles os culpados dessa disputa que está acontecendo no território deles. Duas forças maiores do que a deles decidiu que ali seria um campo de batalhas, entraram ali e ali estão destruindo tudo e depois vai sobrar para o povo ucraniano pagar a conta. Enquanto isso, a Rússia, diz ela, estará aberta a cooperação e igualdade de condições, declarou o presidente russa. Eles têm as suas razões, Putin tem, mas ninguém é santo nessa história, não. Enfim, se nós formos a fundo disso aqui, pessoal, assim, uma situação aqui antes de nós encerrarmos, eu achei interessante, vamos ver se eu acho aqui novamente, vamos ver aqui, aqui, ele está falando do fato de que a Rússia não teria obstaculizado o escoamento de trigo através do mar ao sul da Ucrânia. Segundo ele, quem teria feito isso teria sido a própria força ocidental que teria colocado minas nos portos. Ele diz assim, não fomos nós quem minamos os portos ucranianos no Mar Negro. Deixem desminar e retirar os grãos e nós garantiremos a segurança de passagem desses navios civis. Então, ele está dizendo aqui que se a Ucrânia deixar, ou as forças que estão dominando a Ucrânia atualmente, deixarem retirar as minas, eles retiram as minas, o que são essas minas? São artefatos que estão embaixo da água, cujos quais, se os navios se aproximarem deles, vão levar os navios ao fundo do mar, porque eles abrem buracos nos cascos dos navios e eles afundam. Então, nem os navios do poderio russo e nem navios civis que transportam grãos estão podendo passar ali, segundo Putin, porque há minas, que foram colocadas minas submarinas para impedir a passagem de navios, porque eles não queriam que os navios russos dominassem os portos. Então, enquanto essa disputa estiver aí acontecendo, duvido que eles vão liberar esses portos. E aí um culpa o outro, porque eles sabem que a fome global é iminente, e aí o povo vai começar a querer apontar culpados. Primeiramente, o povo está apontando culpados locais, os presidentes dos respectivos países estão sendo defenestrados da política, estão sofrendo porque estão recebendo o ódio popular por não conseguirem resolver esse problema do aumento do combustível, do aumento dos alimentos, mas quando o povo perceber que isso vem de uma ordem internacional, de uma questão internacional, eles vão começar a apontar culpados internacionais. E ambos os lados têm aí os discursos para colocar a culpa no outro. Vamos ver o que vai acontecer ainda, vamos continuar acompanhando, e eu vou trazendo aqui as atualizações para vocês. Um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.